Instalação da primeira sessão legislativa extraordinária da 18ª Legislatura. Declaro instalada a primeira sessão legislativa extraordinária da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Destina-se esta reunião solene ao compromisso e à posse do senhor Romeu Zemaneto, no cargo de Governador do Estado de Minas Gerais, e do senhor Paulo Eduardo Rocha Brant, no cargo de Vice-Governador do Estado de Minas Gerais. Sob a presidência do deputado Adalclever Lopes, convidamos a tomar assento à mesa os excelentíssimos senhores presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes. Excelentíssimo senhor, Governador do Estado de Minas Gerais, no período de 2015 e 2018, Fernando da Mata Pimentel. Excelentíssimo senhor, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Félio Félio Boné. Nós vimos há pouco a chegada do governador Fernando Pimentel ao plenário, ex-governador, que encerrou seu mandato na data de ontem, na frente do Estado de Minas Gerais. Havia uma expectativa em torno do comparecimento dele a essa cerimônia, e o comparecimento se confirma, ele fará aqui a transmissão do cargo ao governador Romeu Zeman. A gente quer só falar que desta vez, diferentemente de anos anteriores, a transmissão do cargo será feita aqui na própria Assembleia e não no Palácio da Liberdade. Excelentíssimo senhor, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, em exercício, Paulo Lamac. Excelentíssimo senhor, Comandante da 4ª Região Militar do Exército, General de Divisão, Henrique Martins, Nolasco Sobrinho. Excelentíssima senhora, presidente eleita da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino. Excelentíssimo senhor, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro Cláudio Couto Terrão. Excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago. A presidência designou comissão, composta pelos estabelecimentos da Câmara Municipal de Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago. A presidência designou comissão, composta pelos estabelecimentos da Câmara Municipal de Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago. Excelentíssimo senhor, senhores deputados Lafayette de Andrada, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Dalmo Ribeiro Silva, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Inácio Franco, terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus Filho, líder do bloco Compromisso com Minas Gerais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Gil Pereira, e pela excelentíssima senhora deputada Celise Laviola, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para receber e conduzir até o plenário o governador eleito, senhor Romeu Zema Neto, e o vice-governador eleito, senhor Paulo Eduardo Rocha Brant. A presidência interrompe os trabalhos por 15 minutos para aguardar a chegada do governador e do vice-governador eleitos. A partir deste momento, a TV Assembleia passa a transmitir a chegada do governador e do vice-governador eleitos ao espaço democrático José Aparecido de Oliveira. Vamos acompanhar. Pois é, então foi instalada essa sessão extraordinária, né Marco? É composta a comissão formada pelos deputados que vão receber o governador eleito, Romeu Zema. A gente vai repetir aqui o nome dos parlamentares que fazem parte dessa comissão. É o deputado Lafayette de Andrada, primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Dalmo Ribeiro, segundo vice-presidente, deputado Inácio Franco, terceiro vice-presidente. A gente está mostrando aí para você as imagens já da chegada do governador eleito, Romeu Zema. Chove nesse momento aqui na capital mineira. A designação dessa comissão de deputados para receber o governador Romeu Zema, ela é uma previsão regimental da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o governador e o vice-governador de Estado, assim que forem conduzidos até o plenário, eles tomarão assento ao lado do presidente da Assembleia. Ok, nesse momento a expectativa é grande. A gente tem imagens aí do espaço José Aparecido de Oliveira, por onde vai passar o governador eleito, Romeu Zema. Nesse momento chove, né? A gente vê, foram montados todos aí, toda uma estrutura para que ele passasse, né, para ser recebido pelos prefeitos e por essa comissão. Nesse momento aqui no plenário, a sessão extraordinária está interrompida por alguns momentos até a chegada do governador. Parece, Marco, que ele já está chegando. Pelo menos está tudo posicionado lá. A gente tem já em posição os dragões da inconfidência, né, que são os militares que vão fazer a entrada do governador eleito. A gente está aguardando, todo mundo aguardando nesse momento. Observamos também a presença de repórteres da imprensa aguardando o governador Romeu Zema, a expectativa de que ele fale rapidamente com os jornalistas na sua chegada. Pois é, ele entra então pela praça, conversa um pouco com a imprensa, a gente não sabe quanto tempo que demora essa conversa, né, dependendo das perguntas dos nossos colegas. Ele passa então pelos dragões da inconfidência, que são policiais militares que trabalham no policiamento montado. Dragão é uma referência, é uma curiosidade, é uma referência ao policial militar que atua tanto montado quanto a pé. Os dragões da inconfidência são anteriores à inconfidência mineira e são usados hoje na capital em casos de manifestações, onde há grande número de pessoas. A gente continua aí mostrando para você as imagens do espaço José Aparecido de Oliveira, um pouco da praça da Assembleia Legislativa, por onde vai chegar o governador Romeu Zema. São nove horas e quarenta e sete minutos. Assim que forem recebidos pela comitiva de deputados que foi designada pelo presidente da Assembleia, o governador Cléber Lopes, o governador Romeu Zema e seu vice, Paulo Brant, passarão por prefeitos, vice-prefeitos e presidentes de câmaras municipais que se colocam no espaço democrático José Aparecido de Oliveira. Já vemos agora aí a comissão de deputados se encaminhando para receber o governador e o vice. A gente tem também o deputado Bosco ali na composição, Gil Pereira, deputada Celise Laviola. Enfim, são deputados designados, é uma comissão designada pelo presidente da Assembleia, deputada Dal Clever Lopes, para recepcionar o novo governador eleito. É a cerimônia de posse que você acompanha aqui pela TV Assembleia. Cuidado pessoal que está na direção de imagem. Vou botar as cadeiras vacinas. Pode? Pois é, Zaguri, eu continuo aqui no espaço democrático José Aparecido. Zaguri, Marco Antônio, eu estou aqui debaixo de chuva, aqui na Praça da Assembleia. A chuva deu uma diminuída e é justamente por este caminho que vai passar o carro que vai trazer o governador eleito, Romeu Zema. Você pode ver que existem algumas pessoas que saíram de casa para vir aqui acompanhar a posse do governador, alguns apoiadores, algumas pessoas para manifestar, vieram com sombrinha, guarda-chuva. Tem uma senhora ali. Vamos chegar aqui, Carlos, para entrevistar o pessoal que saiu de casa nesta manhã, de 1º de janeiro, para... Bom dia! A senhora veio aqui por quê, minha senhora? O EPC já, a chegada do nosso novo governador. Com muita honra, com muita fé, com muita esperança, com muito otimismo. Muito otimismo. E a senhora saiu de casa, está aqui na sombrinha, toda molhada, com o pé molhado. Está joia, mas é com orgulho, com prazer. Senhora, o que a senhora espera para esses quatro anos de governo? Esperamos melhoras, coisas boas, que Deus abençoe ele muito, a família, a esposa, e todos os que estão ao redor dele, comandando, administrando, né? Ótimo! Tomara que ele escute isto, né? Muito obrigada. Como é que é o nome todo da senhora? É Selma. Dona Selma, muito obrigada, dona Selma. Como vocês podem ver, obrigada para a senhora também. Há muitos policiais militares que passam aqui ao lado, esquadrão antibomba, o pessoal do BOP, a polícia legislativa. A polícia militar, ela guarda aqui do lado de fora, e lá dentro é um regimento especial, e também a polícia legislativa do Parlamento Mineiro. Então, todos estão aqui a postos, aguardando o momento em que Zema vai chegar pelo carro, vai parar aqui neste espaço, e onde a imprensa o aguarda para uma coletiva daqui. Ele fala com a imprensa, deve ser um pronunciamento rápido, porque a cerimônia já está atrasada, e aí na sequência ele passa pelos dragões da Inconfidência, que estão posicionados ali, enfileirados, uma tradição secular aí da guarda da Polícia Militar de Minas Gerais, passa pelos prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores, e segue então para o plenário, onde vocês estão. Zaguri, Marco Antônio é com vocês. Obrigada, então, Natália. Bom, a expectativa é grande aqui, o plenário já está praticamente todo tomado, né, Marco? A gente tem, ouvimos aí a população, do mesmo modo que os prefeitos e os políticos estão nessa expectativa, a população também está aguardando, essa senhorinha veio até, assim, debaixo de chuva para assistir aqui a entrada do governador Romeu Zema, que vai vir de carro, né, por causa da chuva, ele vai se dirigir ali no espaço José Aparecido de Oliveira, onde é aguardado. Tem chovido bastante na capital mineira nos últimos dias, isso certamente criou alguns embaraços à cerimônia, mas a situação está sendo contornada, muitos populares também marcaram presença, e prefeitos, lideranças municipais de diversas regiões do Estado também estão presentes aqui para acompanhar a cerimônia de posse do governador Romeu Zema e de seu vice, Paulo Branche. Agora são 9 horas e 52 minutos, a gente vê, então, imagens aí da Praça da Assembleia e do espaço José Aparecido de Oliveira, por onde vai chegar o, então, governador, o governador eleito, desculpa, Romeu Zema. Está chovendo agora, pouco, né, já choveu mais cedo, choveu bastante, agora a chuva parece que melhorou um pouquinho, a gente tem a imprensa toda também posicionada, a gente tem ali os dragões da inconfidência perfilados já praticamente, que eles vão receber o governador eleito quando ele chegar à Assembleia de Minas. Foi montado um púlpito ali com os microfones dos diversos veículos de imprensa, onde o governador Romeu Zema deve fazer uma rápida declaração aos jornalistas na sua chegada. Então, ele entra pela praça, conversa um pouco com a imprensa, passa pelos dragões da inconfidência, é recebido pela comissão, que já foi designada aqui no plenário, vocês acompanharam. Novamente temos imagens dos deputados da comissão já posicionados à espera da chegada do governador Romeu Zema. São eles, Lafayette de Andrada, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia, o deputado Dalmo Ribeiro, o segundo vice-presidente, deputado Inácio Franco, terceiro vice-presidente, o deputado Gil Pereira, deputada Celise Laviola e o deputado Agostinho Patrus, que é líder do bloco Compromisso com Minas. Essa foi a comissão formada, designada pelo presidente Dal Clever Lopes para receber o governador eleito, Romeu Zema. É uma tradição, é o que se faz sempre nessa sessão. Presente também nessa comitiva de deputados, o deputado estadual Bosco, que é de Araxá, cidade natal de Romeu Zema. Alamarco, o carro onde está o governador eleito, Romeu Zema, acaba de se aproximar da Assembleia, está vindo de carro exatamente por causa da chuva, ele vai se aproximar ali onde está montada já praticamente a recepção para ele. Carro com as bandeiras de Minas Gerais e do Brasil. Então vamos acompanhar a chegada do governador eleito, Romeu Zema. Romeu Zema tem 54 anos, é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, foi presidente do conselho do grupo Zema, que tem 95 anos esse grupo, um grupo tradicional em Minas Gerais, na venda de eletrodomésticos e combustíveis. Romeu Zema tem um discurso liberal, é contra a troca de favores, negociações, cargos e também defende uma menor intervenção do Estado na economia. Chega a Assembleia neste momento, então, o governador Romeu Zema. A gente tem imagens, então, da chegada do governador Romeu Zema, está sendo recebido no espaço José Aparecido de Oliveira e vai se dirigir, primeiramente, à fala com a imprensa. O presidente do conselho do grupo Zema, que tem 95 anos, esse grupo é um grupo tradicional... Ao seu lado está o vice-governador Paulo Brant. Paulo Brant é engenheiro civil, economista, especialista em estratégia empresarial e professor. Bom dia a todos. Bom dia. Está tudo bem aí? Podemos começar? Bom, daqui a alguns minutos, eu e o meu grande amigo aqui, Paulo Brant, seremos encossados como governador e vice de Minas Gerais. Cargo que iremos exercer até 2022. Aceitamos esse desafio junto ao Partido Novo, porque não dava mais para ver nosso Estado na situação em que está e não fazer nada para melhorá-lo. Eu e o Paulo aceitamos o desafio e agora temos que abrir a caixa preta das finanças do Estado. Arrumar a casa, renegociar a dívida com o governo federal para colocarmos as contas em dia. Atrair investimentos, o Estado ficou parado esses anos, pagar o salário do funcionalismo sem atraso, fazer os repasses para as prefeituras, criar empregos, cuidar da educação, da segurança e da saúde. Nós, mais do que qualquer outro governo na história de Minas, vamos cortar mordomias, luxos, desperdícios, que são o mau uso do dinheiro público. Vamos acabar com o cabide de empregos e cargos por indicação política. É extremamente necessário enxugar a máquina. É preciso oferecer mecanismos e condições para que o servidor público consiga exercer a sua função com excelência no que diz respeito ao atendimento à população. Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Todos nós, sem exceção, teremos de fazer sacrifícios, pois o Estado está literalmente falido e, a partir de agora, precisamos de união, todos nós, os 22 milhões de mineiros. Precisamos de um pacto por Minas Gerais de cooperação e união de todas as classes, todos os poderes, todos os cidadãos e cidadãs, sem distinção. Espero poder contar com a imprensa, que tem um papel fundamental nesse processo de transparência que vamos implementar em Minas Gerais. É preciso que todos colaborem para voltarmos a respirar. Esse projeto de recuperação não é só meu, nem só do Partido Novo. É um projeto de toda Minas Gerais. contamos com cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, a gente viu agora o pronunciamento do governador eleito, Romeu Zema, falou aí as medidas que ele pretende tomar, né, Marco? Arrumar casa, renegociar a dívida de Minas com o governo federal, tentar atualizar os repasses das prefeituras, criação de empregos e, principalmente, fazer um governo de transparência, né? São prioridades que o governador Romeu Zema coloca novamente nesse pronunciamento, que ele já vinha se manifestando publicamente. A principal preocupação é mesmo com a situação financeira do Estado, a questão de renegociar a dívida com o governo federal, regularizar o repasse para as prefeituras, colocar em dia o salário do funcionalismo, lembrando que vários setores do funcionalismo recebem parceladamente há muitos anos, há dois anos. Pois é, Marco, a gente vê agora, então, o governador eleito, Romeu Zema, perfilando em frente ali aos dragões da inconfidência. Esses dragões são policiais militares que trabalham no policiamento montado e a tradição é que o governador eleito passe por eles, eles perfilados ali no espaço José Aparecido de Oliveira. Agora, então, o governador eleito, Romeu Zema, se dirige a onde estão os prefeitos, né, que vieram receber, prefeitos e presidentes de câmaras municipais, aí tentando uma aproximação, né, já com o governador eleito. Ele sobe as escadas, se aproximando do espaço José Aparecido de Oliveira, depois de passar pelos dragões da inconfidência. O governador Romeu Zema e seu vice Paulo Brant serão recebidos, nesse momento, aos subirem as escadas pela comitiva de deputados estaduais, que foi designada pelo presidente da Assembleia, Dal Clever Lopes. Olha lá, ele já cumprimentou o deputado Agostinho Patrus, que é líder do Bloco Compromisso com Minas, está sendo recebido, então, também pelos prefeitos e por essa comissão, designada aqui pelo presidente Dal Clever Lopes. Deputado Inácio Franco, deputado Bosco e Romeu Zema agora passam a caminhar pelo espaço democrático José Aparecido de Oliveira, acenando para lideranças municipais presentes à cerimônia. Vários prefeitos vieram prestigiar a posse do governador eleito, Romeu Zema, também numa expectativa grande de que o governador coloque em dia as contas públicas das prefeituras que, segundo a Associação Mineira de Municípios, a dívida do Estado com as prefeituras de Minas chega a 11 bilhões de reais. por essa comissão, designada aqui pelo presidente Dal Clever Lopes. Deputado Inácio Franco, deputado Bosco e Romeu Zema... Nesse momento, ele cumprimenta, então, os prefeitos que vieram prestigiar e segue aí em direção ao plenário da Assembleia onde nós estamos, né, Marco? Romeu Zema se aproxima, nesse momento, do Salão Nobre da Assembleia onde ele irá passar no caminho rumo ao plenário da casa. Só para você entender aí de casa, você tem imagens aí do espaço José Aparecido de Oliveira, o Salão Nobre, onde o governador eleito entrou. Agora fica na parte de trás, na última porta, lá da frente, você que está acompanhando as imagens pela TV Assembleia, de lá ele passa por dentro, né, a gente não vai ter acesso a essas imagens, ele faz um caminho por dentro para chegar até aqui no plenário onde a expectativa é grande da chegada dele. Agora você tem imagens aí do plenário da Assembleia onde nós estamos, eu e Marco Antônio Soalheiro, a expectativa é grande, né? Aqui já estão a cúpula de aço dos cadetes da Polícia Militar já perfilados, os cadetes são o primeiro passo da carreira oficial, o uniforme originário do Regimento Regular da Cabalaria, destaca-se pelo som de azul, o tom de azul, botões dourados e representa a autoestima dos cadetes. Então essa cúpula de aço está aqui no corredor principal e o governador eleito, o Romeu Zema, vai passar por eles agora. Já há pouco, a gente tem um pouquinho de imagens, então, desse caminho que ele está fazendo aqui por dentro da Assembleia. O governador Romeu Zema e seu vice Paulo Branche agora já se aproximam do plenário da Assembleia, vão se dirigindo pelos corredores da casa até a entrada do plenário. É, os dois estão praticamente aqui na porta, né? Daqui a pouco a gente mostra a entrada aqui no plenário, onde ele vai passar pela cúpula de aço de cadetes da Polícia Militar. Agora, reabertos os trabalhos. O governador eleito, o senhor Romeu Zema Neto, e o vice-governador eleito, o senhor Paulo Eduardo Rocha Branche, serão recebidos neste plenário por uma ala de cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa ala utiliza o uniforme tradicional azul, originário do Regimento Regular de Cavalaria, em demonstração de respeito e estima de toda a corporação. Os cadetes formam uma cúpula de aço empunhando o espadim Tiradentes, que simboliza a honra e a dignidade do cadete da Polícia Militar de Minas Gerais. Neste momento, recebemos de pé o governador eleito, o senhor Romeu Zema Neto, e o vice-governador eleito, o senhor Paulo Eduardo Rocha Branche. Aplausos. 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 Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo heróico brado retumbante. Aplausos. E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz e o céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas, estrelado E digo o verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil Pode ocupar seus lugares A mesa recebe neste instante A declaração de bens do governador eleito Sr. Romeu Zemaneto E do vice-governador eleito Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant As quais são passadas as mãos Do excelentíssimo senhor deputado Arlen Santiago Terceiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Neste momento O governador eleito Sr. Romeu Zemaneto Prestará o compromisso constitucional Bom dia primeiro a todos Prometo manter Defender E cumprir a constituição Da república e do estado Observar as leis Promover o bem geral do povo mineiro E sustentar a integridade e a autonomia de Minas Gerais O excelentíssimo senhor deputado Arlen Santiago Terceiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Procederá a leitura do termo de posse Do senhor Romeu Zemaneto No cargo de governador do estado de Minas Gerais Excelentíssimo senhor presidente Adão Cleber Lopes Termo de posse do excelentíssimo senhor Romeu Zemaneto No cargo de governador do estado de Minas Gerais Em primeiro de janeiro de 2019 Perante a Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais No palácio da Inconfidência Em reunião solene Sob a presidência do deputado Adão Cleber Lopes Compareceu o excelentíssimo senhor Romeu Zemaneto Eleito para o período De 1º de janeiro de 2019 A 1º de janeiro de 2023 E diplomado pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral O qual, depois de prestar o compromisso constitucional Tomou posse no cargo de governador do estado de Minas Gerais E para constar Lavrou-se esse termo Que vai assinado pelo empossado E pela mesa da Assembleia Legislativa Plenário Presidente Juscelino Kubitschek Em Belo Horizonte Em 1º de janeiro de 2019 Termo de posse do excelentíssimo senhor Convidamos o senhor Romeu Zemaneto A assinar o termo de posse A assinar o termo de promes Muito obrigado Obrigado. Neste momento, o vice-governador eleito, o senhor Paulo Eduardo Rocha Branche, prestará o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo mineiro e sustentar a integridade e autonomia de Minas Gerais. O excelentíssimo senhor deputado Arlen Santiago, terceiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, procederá à leitura do termo de posse do senhor Paulo Eduardo Rocha Branche no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais. Termo de posse do excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Branche no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais. Em 1º de janeiro de 2019, perante a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no Palácio da Inconfidência, em reunião solene, sob a presidência do deputado Adal Clever Lopes, compareceu o excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Branche, eleito para o período de 1º de janeiro de 2019 a 1º de janeiro de 2023. O qual, depois de prestar o compromisso constitucional, tomou posse no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais. E, para constar, lavrou-se esse termo que vai assinado pelo empossado e pela mesa da Assembleia Legislativa. Plenário, presidente Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, em 1º de janeiro de 2019. Convidamos o senhor Paulo Eduardo Rocha Branche a assinar o termo de posse. Aplausos. 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 Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declaro empossado no cargo, de governador do Estado de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto e, no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Branche. Neste momento, a presidência passa as mãos do excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto, governador do Estado de Minas Gerais, a Constituição Federal e a Constituição Estadual como contribuição do poder legislativo ao governo que ora se inicia. Aplausos. Neste momento, será realizada a transmissão do cargo de governador do Estado de Minas Gerais. O excelentíssimo senhor governador Fernando da Mata Pimentel entregará ao excelentíssimo senhor governador Romeu Zema Neto o grande colar da inconfidência, símbolo da condição de chefe do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo cerimonial. Com a palavra para seu pronunciamento, o excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto, governador do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos mais uma vez, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte em exercício Paulo Lamarck, excelentíssimo senhor comandante da quarta região militar do Exército, general de divisão Henrique Martins Nolasco Sobrinho, excelentíssima senhora presidente eleita da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão, excelentíssimo senhor terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago, a minha mãe e meu pai Maria Lúcia e Ricardo Zema. Cumprimento a todos os representantes de entidades, amigos, amigas e familiares presentes neste momento tão importante. Senhoras e senhores, o resultado das últimas eleições significaram para alguns uma surpresa, mas quero afirmar aqui que o eleitor não dá recados, ele decide e decidiu nas urnas realizar uma reforma política que há tempos as ruas pedem, mas que até então não havia sido colocada em prática. Foi através do voto livre que o eleitor mineiro escolheu as pessoas que o representarão nos próximos quatro anos, que horas se iniciam, assim como demonstrou que deixará para trás aqueles que insistirem nas práticas do passado. Esse voto, senhoras e senhores, significa a escolha por um novo modelo de exercício da política, uma atividade que é nobre por natureza, à medida que expresse a defesa de interesses coletivos e difusos. Essa é a política do bem, a política que deve ser exaltada e levada adiante para enfrentarmos as dificuldades que a atual conjuntura representa. A manifestação do eleitor mineiro, procedida nas urnas, demonstrou o desejo pela mudança de postura, de atitudes e, principalmente, pela busca do respeito da ética e da seriedade com os recursos públicos. Um amadurecimento político e democrático que permite reunir as condições necessárias para realizarmos uma nova forma de gestão e uma nova maneira de exercer a política. Como muitos já sabem, sou formado em administração, trabalho desde os 11 anos de idade e sempre busquei o crescimento profissional e pessoal, meu e de quem esteve ao meu redor neste caminho. Foi com esforço, dedicação e trabalho que consegui fazer o nosso grupo empresarial crescer ao longo desses anos, de modo que me permitisse, inclusive, sair de sua direção para aceitar o desafio de me dedicar ao bem comum através da política. Nunca havia concorrido a um cargo público. Passar por uma campanha eleitoral nunca esteve nos meus planos de vida. Mas, após muita reflexão, aceitei o convite do Partido Novo para ser candidato ao governo de Minas Gerais, por entender que as pessoas de bem não podem se eximir da responsabilidade perante a sociedade em que se vive. O espírito público deve ser exaltado. É este espírito, independente de partido ou posição ideológica, que deve guiar os representantes do eleitor mineiro. é este espírito público da coletividade que nos trouxe até aqui, senhores e senhoras. É com ele que os mineiros contam para sairmos do grave momento de crise que vivenciamos. A situação do nosso Estado é de falência. A falta de austeridade dos últimos anos levou o governo de Minas a um ponto sem volta. A previsão de déficit nas contas correntes ultrapassa os 30 bilhões de reais em 2019 e, se nada for feito, passará de 100 bilhões nos próximos anos. Nesse momento temos todos nós a responsabilidade de assumir que serão as ações tomadas no presente que poderão ou não garantir o futuro de nossos filhos e de nossos netos. Por isso peço a todos, deputados e deputadas, com a devida deferência, que tenham consciência da gravidade da situação e reflitam a respeito sempre que um projeto entrar em votação aqui nesta casa. Somos 22 milhões de mineiros, somos 853 municípios, temos quase 600 mil quilômetros quadrados de área total e dez diferentes regiões, todas sem exceção, com demandas históricas e urgentes. Dialogar com transparência, a fim de distinguir o que é importante daquilo que é fundamental para poder avançar e garantir um Estado que promover a maior prosperidade e um melhor ambiente para quem trabalha e quer trabalhar, serão desafios que teremos de vencer juntos. Fato que não tem a ver com ideologias, mas com o pragmatismo de que ou fazemos as mudanças necessárias ou muito em breve a situação será ainda pior, para não dizer impraticável. Por isso, o único caminho que nos resta é o da ação. Estamos em um ponto de virada em que Minas e os mineiros carecem de respeito e responsabilidade e será respeitando as leis, a liberdade, os recursos públicos e as pessoas que nosso Estado poderá novamente ser respeitado. Precisaremos de paciência, persistência e, principalmente, união. União em torno de um mesmo projeto. União de todas as forças, poderes e pessoas pelo futuro de nós mineiros. Este deve ser o ideal que nos unirá nos próximos anos. Passaremos por tempos difíceis em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante para que os servidores possam receber seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o quinto dia útil do mês seguinte, para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito. e para que possamos ter condições de investir no que deve ser as prioridades do Estado, que são segurança, saúde, educação e infraestrutura. Para isso, senhoras e senhores, deixo aqui o convite de assinarmos juntos um acordo tácito, pelo bem de Minas Gerais, pelo espírito público que nos une, pela forma republicana de se fazer política. Um pacto por Minas, com a união de todos, legislativo, judiciário, ministério público, executivo, imprensa, federações e entidades representativas de classe e da sociedade mineira. Em busca das condições que possam permitir que Minas retome o seu caminho, levante novamente a sua voz e volte a ser um Estado forte, atrativo de investimentos, gerador de empregos e renda, com a qualidade de vida necessária para que possamos resgatar a confiança e o orgulho inerente aos mineiros. Nesses próximos quatro anos, temos, todos nós, a oportunidade de quebrar paradigmas e formar uma aliança histórica. O compromisso de sair da crise e escrever um novo capítulo do nosso Estado, com os nomes dos senhores e das senhoras, como parceiros que ajudaram a construir, no presente, o futuro de Minas Gerais. Propomos um modelo de gestão diferente, para termos uma Minas mais eficiente, uma gestão ética, responsável e, principalmente, que dará o exemplo. E a primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é reduzir despesas, cortando na carne. Por isso é que os mineiros esperam de nós. E é para isso que estamos aqui, para fazer as mudanças que, com voto livre e democrático, o mineiro escolheu como destino. A oportunidade de demonstrar que o seu voto não foi em vão está aberta e demanda por novas atitudes. Como disse um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, o mineiro de Cordesburgo, Guimarães Rosa, a vida exige coragem. E é com esta coragem que enfrentaremos os desafios e iremos superar as dificuldades. Com o apoio dos deputados e deputadas dessa casa, Minas sairá desta crise maior do que entrou. É isto que o novo governo de Minas se propõe. E é este Pacto por Minas que propomos, com deferência e respeito às senhoras e senhores. A oportunidade de construirmos essa nova história está colocada e clama por vossas lideranças. Para tanto, renova o pedido de união, paz e diálogo. Com espírito público, fé e muito trabalho, faremos um governo eficiente e teremos uma Minas Gerais diferente. Muito obrigado e feliz ano novo. Aplausos. 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 Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Adal Cleber Lopes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Roseu Romeu Zemaneto. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brandt. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Excelentíssimo senhor defensor público do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte, Paulo Lamacchi. Feito em exercício. Excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército, general de divisão Henrique Martins Nolasco Sobrinho. Excelentíssima senhora presidente eleita da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Cousa Terrão. Excelentíssimo senhor secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arles Santiago. A posse de Romeu Zema e de seu vice, Paulo Brante, prenuncia um momento de intensa renovação, expressa pela vontade dos eleitores e da população de Minas Gerais, no esforço para superar uma grave crise presente não só no Estado, mas em todo o nosso país. Este parlamento, também em parte renovado, está pronto para continuar exercendo as suas responsabilidades, atuando como interlocutor permanente da sociedade. Pode ter certeza, governador, que aqui vossa excelência vai encontrar uma Assembleia Legislativa parceira e sempre construtiva. Aqui convivem, histórica e democraticamente, membros dos mais diversos partidos, expressando as mais variadas posições ideológicas escolhidas pelo voto popular em Minas Gerais. Nos próximos anos, tornam-se necessários o entendimento e o compromisso de todos pela realização da vontade do povo mineiro, expressa no resgate de um sonho que reafirma os nossos melhores valores. Confiamos que teremos um futuro melhor com Minas Gerais sob um comando novo eleito pela maioria dos membros e a população de Minas Gerais. Muito obrigado. A presidência manifesta às autoridades e os demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião declarada, encerra a primeira sessão legislativa extraordinária da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Levanta-se a reunião. Pedimos aos senhores e senhoras que permaneçam em seus lugares até a saída do governador e do vice-governador deste plenário. Convidamos a todos para, de pé, acompanhar a saída do excelentíssimo senhor governador Romeu Zemaneto e do excelentíssimo senhor vice-governador Paulo Eduardo Rocha Branche, que passarão por uma ala de cadetes do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. A gente está acompanhando a posse do governador. O governador Romeu Zeman, o presidente da Assembleia deputada da Oclever Lopes, acabou de declarar o encerramento da sessão legislativa extraordinária, agradeceu aos presentes e, agora, tanto o governador eleito, Romeu Zeman, quanto o vice, Paulo Branche, saem agora da Assembleia e passam pela cúpula de aço dos cadetes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O cadete é um aluno militar que busca o acesso a seu oficial. A cor vermelha do uniforme relembra a cor da brasa do fogo. A demonstração de respeito e estima utiliza o tracional uniforme vermelho, cor internacional dos bombeiros, que relembra a brasa e o fogo. Os cadetes formam a cúpula de aço e empunham o espadim Dom Pedro II, que simboliza a honra e o respeito do cadete do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais agradece a todos os colaboradores a sua participação neste evento. Obrigado. Um bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado.